Prazo, transporte, segurança, mais prazo, entrega e atendimento. Só quem já sentiu na pele os desafios enfrentados pelo e-commerce brasileiro sabe da importância de uma logística planejada. Mas calma, não estamos falando daquela tradicional não. O foco aqui é logística alternativa. Sair do tradicional, buscar novas alternativas, inovar, muitas vezes pode gerar uma certa insegurança pro lojista. Mas pra quem busca facilitar o processo de entrega e muitas vezes barateá-lo, sair da zona de conforto e arriscar, pode ser a melhor ideia. Em 2011 eu acabei tendo que fazer uma entrega pelo escritório de bicicleta, deu super certo. E aí comecei a fazer mais, já tinha falado um pouco pro André, ele tinha gostado bastante da ideia. E começamos a pesquisar e dar uma aprofundada no mercado no começo de 2012. Larguei o emprego, aí o André logo em seguida largou também. Em outubro a gente já tinha começado a correr. Então eu entrego em todo o Brasil em três horas. Se você pedir um produto hoje pra entregar no Rio de Janeiro, aí eu tenho um parceiro local que ele é afiliado nosso. Tem um sistema onde caem os pedidos automáticos pra ele. E também tem, se você escolher pra daqui dois dias ou daqui cinco dias, aí sim sai da nossa sede e vai pra todo o Brasil. Então a gente tem os dois modelos do negócio. Depende a data que você vai escolher. Bom, vantagens são preço, velocidade, sustentabilidade, então tem várias diferentes vantagens. Traz valor a sua marca pra você estar entregando com bicicleta e maior do que tudo você está ajudando também o meio ambiente, além de tudo. Basicamente são essas. E a desvantagem é nenhuma. Uma das maiores preocupações pra quem envia um produto é saber se ele vai chegar de forma correta na casa do consumidor. Ou seja, intacto e da mesma forma que saiu da loja. O que torna a embalagem uma das partes mais importantes do processo de envio. É, no nosso caso eu fui aprendendo, nós estamos há 16 anos no e-commerce, a gente foi aprendendo com o nosso próprio negócio. Pegando todos os erros, né, desde a embalagem. A gente foi aprendendo que as nossas transportadoras não tinham nenhum mínimo de carinho com o nosso produto, né, e ele requer total carinho. Então a gente foi pensar numa embalagem melhor, com uma espessura mais grossa pra poder realmente o produto chegar intacto para o cliente. A gente tem um sistema que é uma plataforma online, que redireciona todas as entregas pro celular do ciclista. Ele funciona como um aplicativo, ele integra no site dos clientes com um API nosso também. E a gente tem a parte de DI também, que faz toda a troca de informação eletrônica com esses clientes. É, hoje toda a nossa tecnologia é interna, né, tanto de rastreamento, nós temos o monitoramento, se a pessoa não estiver na casa dela, a gente tem foto que já alimenta o sistema, que dá a resposta pro nosso cliente. Isso é tudo desenvolvido internamente. O foco principal tem sido a qualidade e a segurança da entrega. A gente diverge um pouco da média e da moda hoje do mercado, que é de se uberizar, que é se desvincular do empregado e do entregador e ter o máximo de entregador possível, ser simplesmente uma plataforma. A gente faz questão de botar a mão na massa, de conhecer o entregador e de oferecer essa qualidade, essa segurança. Quantos quilômetros você anda mais ou menos, tem ideia? Geralmente, 60, 70, por aí. Segundo a terceira pesquisa nacional do varejo online, realizada pelo e-commerce Brasil e SEBRA em 2016, a tributação foi a principal dificuldade relatada pelos lojistas, seguido por logística e marketing em terceiro. Eu tenho uma empresa de logística dentro da Juliana Flores, porque se você parar pra imaginar, eu tenho todo o rastreamento, eu tenho toda a roteirização e toda a confirmação do pedido. Essas empresas que trabalham pra mim, eu tenho seis transportadoras que trabalham pra nós, entregando manhã, tarde, noite, entrega expressa, entrega com hora marcada, eles são terceirizados. Então, eu entrego um romaneio pronto, eu falo, vai lá, entrega. Então, por trás dessa entrega, todo o suporte, é tudo Juliana Flores, toda a equipe é nossa. Então, o meu produto, ele pede literalmente isso, eu preciso dar resposta rápida, vai chegar ou não vai chegar? O que eu falo pro meu cliente? Então, tem que ter isso no nosso caso, né? O preço é calculado em hora, a gente sabe quanto a gente tem de custo por hora, quanto é nossa margem por hora, e aí a gente tem um sistema que calcula quantas entregas daquele cliente X, ou daquela empresa, ou que é documento, que é varejo, o que seja. A gente faz um cálculo baseado em cubagem, baseado em distância e baseado em volume, e aí a partir desse cálculo, quantas entregas ele consegue fazer por hora, quanto ele consegue faturar por hora, a gente monta o nosso preço. Obrigatórios é o EPI, que vocês viram lá fora, a gente tem placa, a gente tem um cuidado super grande, que apesar de no código de trânsito não estar previsto quais são os EPIs obrigatórios, a gente tem um cuidado muito grande em ter um hall de EPIs, quais são aqui na Correira dos Ciclistas, tem que usar, mas o principal deles é o capacete, que é indispensável, para um funcionário da empresa é indispensável o uso do capacete, sob pena de ser divertido, suspensio, etc, ele precisa seguir esse procedimento interno, a gente tem um cuidado muito grande. Eles vão as mochilas, que aí depende muito do tamanho da entrega, o que ele vai transportar, cada tipo de mochila, cada produto, o cuidado que aquilo exige, mas basicamente é uniforme, mochila, capacete, celular, para ser rastreado e etc, comunicação com o cliente através do aplicativo. E é legal quando você surpreende positivamente, ele estava esperando que ia chegar em 3 horas, chegou antes, isso é muito legal, isso é segurar esse cliente nos próximos 15 meses com certeza. Qualquer pessoa, a gente atende desde os menores até os maiores possíveis, a gente não tem preconceitos. Qualquer pessoa, a gente atende desde os maiores possíveis, a gente atende desde os maiores possíveis,